Escuta, é muito importante, é decisivo para nós dois, eu quero muito bem a você, você sabe disso, mas eu não posso fugir de uma verdade, uma coisa que eu sinto com muita força, muita força acredite, um sentimento que resistiu anos, muitos anos, eu não posso mais me enganar, eu não posso mais te enganar, eu não posso lutar contra isso, eu não estive muitas vezes com ela, mas as poucas vezes foram decisivas, nós não temos nada combinado, mas é muito fácil prever o que vai acontecer, há um problema muito sério que é a filha dela, e também você sabe, o nosso filho, eu ainda não consegui enfrentar isso, deixar vocês dois aqui, para mim, é muito difícil, por outro lado, eu não posso continuar fugindo dela, eu acho que chegou a hora de uma decisão, eu não falei nisso antes, porque eu tinha medo de você se afastar daqui com o menino, e eu não posso viver longe de vocês dois, você sabe disso, eu quero te pedir uma coisa, talvez você ache que eu não tenha o direito de pedir mais nada, mas eu vou pedir, não saia daqui, me espere, eu volto logo se puder, para te ver, para ver moleque, eu quero, eu preciso tempo, agora procuro dormir, tenta. O Rompimento, numa versão de Laulo César Muniz, interpretação do consagrado ator Tarciso Meira, um lançamento são livre.